Fala galera da WebTV MogiPlay! Eu sou o Lucas Durante e esse é o CineDicas, começando! Dicas e críticas dos maiores sucessos do cinema, você só encontra aqui. Então, pode soltar a vinheta! A dica, mas a crítica de hoje, é do filme Crimes Temporais. Crimes Temporais é um filme espanhol de ficção científica lançado em 2007, no qual aborda a viagem no tempo. Na trama, nos deparamos com Hector, um homem comum de veidade, que vive com sua esposa numa casa cercada por um bosque. Certo dia, enquanto explora o ambiente com seu binóculo, Hector se depara com uma jovem nula no bosque. Hector vai investigar e encontra a mesma mulher, mas agora, desacordado. Ao se aproximar, Hector é golpeado com uma tesoura no braço por um sujeito com o rosto coberto por trapos. A partir daí, uma série de acontecimentos intrigantes se sucedem, levando Hector a viajar acidentalmente no tempo. O grande método do filme é o direto ao ponto em suas questões. Ele não entra em rodeio nas explicações, se tornando extremamente dinâmico e de fácil compreensão. Três temporais, ela é pelos filmes pouco conhecidos pelo grande público, mas que são muito bons e merecem ser vistos. A relativa curta duração de 90 minutos não impede o telespectador de ficar preso ao filme do início ao fim. E esse foi o Cine Dicas de hoje, pessoal, com o filme Crimes Temporais. Ele está disponível na Amazon Prime através do título original, Time Crimes. E eu agradeço a sua companhia aqui pela Web TV Moji Play e até a próxima.